Opa, tudo bem? Olha só, tô de casa nova aqui, tá? O que acontece? A Vise mudou. Você tá me vendo aqui num cenário um pouco diferente, né? A gente se mudou. Não vou mostrar o escritório aqui pra você hoje, mas só explicando porque eu tô num lugar diferente. Aliás, se você quiser conhecer o escritório da Vise, quiser que a gente faça um vídeo mostrando aqui como tá, como ficou, onde é que o pessoal trabalha, deixa um comentário aí. De repente a gente se empolga e faz um vídeo aí mostrando o escritório pro pessoal. Eu queria começar uma série hoje aqui desenvolvendo uma aplicação, mas eu queria fazer um pouco diferente das outras vezes, tá? Geralmente eu desenvolvo uma aplicação, mas antes eu faço um estudo prévio, né? Do que eu vou desenvolver, até pra não desperdiçar o seu tempo aí assistindo. Então, eu dou uma olhadinha antes e faço uns testes, uns modelos, um piloto e aí na hora de gravar já tô com as coisas mais ou menos planejadas. Agora não, agora eu tô só com uma ideia na cabeça e eu queria desenvolver uma aplicação. Então, nessa série de vídeos eu vou pesquisar, vou abrir Google, vou olhar, vou errar e voltar atrás e tudo mais, né? Eventualmente, em algum momento, eu já fiz isso no passado também, vou ter que pausar o vídeo porque, digamos que eu esteja debugando o código, né? Pô, gastei 20 minutos lendo o código, eu não vou deixar o vídeo assim. Mas a ideia é não ter edição mesmo, é mostrar o desenvolvimento real aqui, sem planejamento, como é que é se eu vou fazer desde o começo o estudo e a construção de uma aplicação do zero. Bom, qual que é a aplicação? É uma ideia que eu tive já tem um tempo e que eu tava afim de desenvolver pra eu mesmo usar, sabe? Eu sou um pouco paranoico com a questão de produtividade pessoal. Então, eu queria fazer um software que eu conseguisse olhar depois e descobrisse quanto tempo eu gastei em cada janela do meu computador, sabe? Pra eu ter uma ideia, por exemplo, se eu gastei mais tempo do que eu deveria no Facebook ou no YouTube, se eu gastei tempo de fato trabalhando, esse tipo de coisa, pra eu poder fazer uma autoavaliação, né? Depois de um tempo e tudo mais. Então, eu queria fazer um software que simplesmente mensurasse essas coisas pra mim e me desse relatório, os números, os resultados, legal? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer, então, um software que vai armazenar esses dados, legal? Então, vamos começar com uma pesquisinha básica, que a tarefa desse nosso primeiro vídeo é como é que eu vou fazer no terminal pra eu descobrir qual que é a janela arquiva, né? E eu trabalho com Linux, eu vou fazer o software pra mim, então eu vou fazer em Linux, tá? Vou usar Bash, não vou preparar esse software pra rodar em outros ambientes, muito provavelmente vai rodar só em Linux, ok? E aí, claro, no final eu publico o código aí no GitHub e se você quiser fazer uma versão pra o seu sistema operacional predileto, você fique à vontade, vai ser útil pra outras pessoas também. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o Google, né? Google, e aí vamos lá, olha só. Cadê é Get Current Window? How to Get Current Window and its Title? Guy, is it possible to retrieve the Active Window Process Title? Deixa eu ver aqui. X-Prop, não, não gostei. XDO Tool? Pô, eu já usei esse cara, esse cara aqui é, inclusive ele é facinho de usar. XDO Tool Get Active Window. Muito bom. Eu vou rodar o Bash. Por quê? Porque, cara, eu uso o FISH, mas nem sempre o comando que eu executo no FISH vai funcionar igual no Bash. Então, pô, eu gosto, na hora que eu estou testando um negócio, que eu vou escrever código, rodar no Bash, tá? Tenho certeza que depois eu só vou botar num arquivo lá e vai funcionar. XDO Tool, help. Olha aí, tudo que dá pra fazer. XDO Tool Get Active Window. Get Active Window. Aí ele me deu um código ali e aí eu tenho aqui um Get Window Name. Vamos tentar isso. Get Window Name. Tá lá, olha só. É o título dessa janela. É o que eu precisava. Legal? Então, consegui fazer isso. Deixa eu ver o que vai acontecer se eu estiver em outra janela. Slip 2, ponto e vírgula, blá, blá, blá. Dou. Opa. Tem que ter um espaço ali, né? Slip 2, assim. Octave. Espero dois segundos. Vou voltar lá. E tá aqui, ó. Google Chrome. Ok? E aqui tá o título da página em que eu estava. Legal? Tá aí. Show. Muito bom. Outra coisa que eu preciso saber é o seguinte. Que eu consigo fazer isso desconectado da minha sessão. Então, eu vou fazer assim, olha só. SSH, localhost. Beleza? Então, agora aqui eu tô numa sessão. Vou chamar Bash de novo. Então, aqui eu tô numa sessão do Bash aqui. E essa sessão, ela tá conectada via SSH. Embora esteja na minha interface gráfica aqui. Essa sessão não tá conectada na minha interface gráfica. Ok? É como se eu tivesse conectado de uma máquina remota aqui. E aí, eu vou tentar aqui, olha só. xdo2 get active window Olha lá. Can't open display null. Que legal. Tá vendo? Muito bom. Vamos caçar esse erro aqui. Display igual a 2.0. Ah, tá. Legal. Deixa eu tentar isso. Olha só. Vou fazer assim. Export. Eu tô fazendo diferente da resposta do cara aqui. Porque era uma resposta ruim. Mas aí, isso me lembrou. Eu já fiz isso no passado. E eu acho que eu sei fazer. Ok? Se eu não soubesse fazer, eu ia ter que gastar mais um tempinho procurando aqui. Mas ia chegar numa resposta, viu? Tá? Mas aqui, olha só. Export display igual a... É... Zero... 2.0. É assim que faz? Ou é 2.0.0? Acho que é assim. Vou tentar agora. Aê! Funcionou. Olha só. Como é que é o outro lá? Get o que mesmo? Get window name. Olha aí. Que legal. Funciona. Então, beleza. Então, eu sei que eu consigo, mesmo que esteja conectado remotamente, obter o título da janela arquiva. E isso aí vai ser bem útil para mim. Porque é pelo título que eu vou saber o que eu estava fazendo naquela hora. Legal? Então, se é uma janela do console, eu estava provavelmente trabalhando. Não abro o console para navegar no Facebook. Se é uma janela do Chrome, aí eu vou ter que parciar o título para entender o que eu estava fazendo ali e tal. Para saber se eu estava escapando. Gastando meu tempo no que eu não devia. E é isso. Muito bom. O passo seguinte, então, é começar a modelagem de dados aqui, para eu poder cuidar desse negócio. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Cara, gostou do vídeo? Dá um joinha, sim, para a gente saber. Estamos só começando aqui. Mas, pô, essa ideia é legal. Vale a pena acompanhar a série. Dá um joinha. Curte aí para a gente saber que você está gostando. Legal? No próximo vídeo, então, vamos modelar dados aqui. Vamos começar a fazer o nosso banco de dados. Valeu.